Mulecada beleza? Aqui é o Tutablukay e sejam bem vindos a mais um vídeo E galera nesse vídeo eu vou estar dando continuidade ao nosso tutorial Galera eu mudei a cartão aqui porque eu tava vendo que ele ia ficar meio bugada Os procedimentos foram o mesmo que eu fiz no tutorial Bom, nesse tutorial eu vou estar pitando a pele galera Bom, primeiro você vai selecionar tudo que for a pele Deixa eu selecionar aqui o rosto e depois eu pego o pescoço Bom, você vem aqui nas cores e vai aqui nessa parte laranja E pega uma tonalidade de pele bem clara Aí você pega esse lá um lápis que não tem opacidade E você passa aqui ó Pera aí, deixa eu selecionar aqui que falta o negócio aqui Vou selecionar e pronto Agora eu vou terminar de pintar aqui Depois de terminar de pintar a galera Você vem aqui na paleta de cores novamente E pega mais ou menos o que eu te peço aqui ó Aí você pega, vem nos lápis e pega esse lápis Agora eu vou só fazer isso aqui galera Você vai passar aqui assim do lado Passa aqui também, deixa eu passar outra vez Também E agora aqui ó Na parte inferior E pronto Agora você vem aqui na paleta de cores novamente Na paleta de cores Não Nos lápis E pega esse lápis aqui ó Com essas configurações Deixa eu dar uma pausa aí no vídeo e olha aqui bem direitinho Aí você vem e passa aqui ó Embaixo onde está o cabelo Pra dar tipo um efeito de luz Que é só meio escuro Aqui embaixo do negócio do boné Vou passar mais né Pra dar uma ideia de luminosidade Aí você sai passando aqui assim ó Aqui eu sei o que eu vou passar muito Espera aí que eu acho que foi alguma coisa aqui Não Espera aí Tá errado assim aqui ó O vídeo porque chegou o pessoal aqui em casa Mas vamos continuar tutorial Bom Você vai passando aqui assim ó Desse jeito Passem assim galera Tudo foi embaixo do cabelo Deixa eu passar aqui também assim ó Bom Depois de ter passado Já vai ficar mais ou menos assim ó Já tá um efeito bem louco galera Agora você vem aqui aí Nas cores E pega a coisa que você usou pra pele Tá no começo E você vai pegar Esse lápis aqui ó Com Essas configurações ó Esse daqui ó Aí você pega E passa aqui ó Pra mim ó galera Que tirar Um pouco do excesso da cor Deixa eu tirar mais ou menos Um pouco daqui assim ó Pronto Aqui também E já vai ficar assim galera Galera Eu me esqueci de falar um efeito pra vocês Vocês pegam A mesma cor que você usou Pra fazer o efeito aqui ó Dos lados E Você pega o lápis Que a gente usou Pra fazer o efeito do cabelo Deixa eu procurar aqui ó E você faz isso aqui galera Você passa aqui assim ó E aqui ó E faz isso aqui ó E vai dar Esse efeito aqui ó Deixa eu botar aqui Que ficou meio errado aqui ó Pronto Pronto Você passa assim ó Bem aqui assim ó Ó Nesses espaços Da cartufa que você escolheu Fazer essa mesma coisa aqui do outro lado E ficou assim galera E ficou assim galera Agora Você vai pegar Esse lápis aqui ó Vai pegar uma cor Branca E você vai passar aqui do lado galera Pra mim Isso aqui dá um efeito Bem louco aqui no olho Cadê aqui ó Cadê aqui ó Você passa aqui assim ó Deixa eu ver até aqui Verrei Você passa aqui assim galera Desse jeito E do outro lado também E já vai ficar assim galera Bom agora você vai pegar Uma cor vermelha Vai na cor Você vai acessar a cor vermelha E pega meio que Uma cor tipo essa aqui galera Um rosto bem fraco E você passa aqui assim Você faz Isso aqui E faz aqui assim Faz a mesma Mesma coisa desse lado Só que o inverso Faz isso aqui Isso aqui ó Agora você pega o lápis Que você usou pra dar o efeito Embaixo do cabelo Cadê Aqui ó E você vai passar Você pega o desse saco aqui Com as suas outras Nesse efeito Caraca Eu dou aqui sumiu Caraca Eu já vou fazer do jeito E você passa aqui assim ó Você passa aqui assim Pera aí que eu errei Ficou muito claro Peguei essa cor aqui Agora vou passar aqui de volta Passa aqui também Agora eu vou dar o efeito novamente Que eu Sem querer vou ter aqui Galera Depois de ter feito Essa parte do olho Bom Isso aqui é o que eu queria vocês a fazerem Mas se vocês não quiserem Já vai ser o gosto de vocês galera Cadê as ferramentas Aqui ó Deixa eu fazer aqui o mesmo efeito Pronto Agora galera A sua cartoon Já está basicamente pronta Deixa eu dar uns Retoxes finais aqui ó Aqui ficou meu bugado Aqui ó E se você quiser galera Você pega o lápis Que você usou Para fazer o efeito do olho Deixa eu pegar ela aqui ó E você faz isso aqui ó Embaixo do Sorriso dele Você faz isso aqui ó Vai ficar um efeito bem louco Bom Agora você Até depois de ter pintado o rosto Você seleciona O pescoço Deixa eu vir aqui selecionar o pescoço E tudo que for a pele dele Da cartoon Deixa eu pegar a mesma cor que eu Pintei a pele Foi essa aqui ó Agora eu passo aqui em tudo Aqui não tem meu o que fazer galera Só é você Passar a cor da pele que você usou E pegar a cor que você fez o efeito de sombra Vou fazer mais ou menos um aqui assim ó E você passa aqui assim ó Se a sua cartoon foi em 2D E só tiver essa parte aqui por exemplo Você passa aqui nos lados Mas como a minha não é Eu vou passar aqui nos lados E aqui assim ó Por exemplo Se for que nem essa aqui que eu vou estar pintando Igual essa aqui galera Vocês fazem isso aqui ó Nessa parte aqui de baixo De cima Vocês passam aqui pra deixar bem forte Aí vocês vem Pegam Essa Esse lápis aqui E tiram o excesso Passa uma vez aqui assim ó E também E tira aqui ó E pronto A parte da pele já está concluída Galera Esse vídeo Eu não vou estar editando Só vou estar colocando Uma música de fundo Mas galera O tutorial foi esse aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Já deixa aqui o seu like E se inscreve aí no canal Que eu vou estar trazendo mais tutoriais Mas é isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E Fui